Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Se o mundo inteiro me pudesse ouvir